Olá, queridos estudantes do Amazon Line, eu sou o Sano Massarani, e vamos nesta aula falar sobre a origem e a ascensão do islamismo. Bem, nós temos aqui uma foto da caaba desse cubo, dentro desse cubo nós temos a famosa pedra negra, acredito que é um meteorito, a pedra negra e a caaba são cultuados pelos árabes desde antes do islã, e agora fazem parte da mesquita de Meca, a mesquita mais importante do islã, na cidade de Meca, onde nasce o Maomé, o fundador do islamismo. Então o islamismo, pessoal, ela é a terceira grande religião monoteísta do mundo, ela vai surgir na Idade Média, então posteriormente ao judaísmo e ao cristianismo. Lembrando, religiões monoteístas são as religiões que acreditam em um só Deus, em oposição às religiões politeístas. Vamos falar um pouquinho dos árabes antes do islã. Os árabes, eles viviam de forma bem descentralizada, sem um líder único, sem uma unidade política, divididos em várias tribos. Os beduínos que viviam no deserto, uma parte do povo árabe, eram nômades e viviam de saques e pilhagens, com pequena criação de animais. A religião árabe, antes do islã, ela era politeísta, com cada tribo cultuando divindades distintas. Porém, praticamente todos os árabes reverenciavam a Pedra Negra, que como mostramos, está ali dentro daquele cubo, o meteorito situado na cidade de Meca, cidade que presencia o nascimento de Maomé em 570. Então, Maomé, pessoal, é o fundador do islã, de nascimento humilde. Ele vai se casar com uma viúva, e Maomé é um comerciante. Ele começa a crescer após o casamento. E ele vai passar a pregar o monoteísmo, em oposição ao politeísmo, e a devoção total ao chamado Deus único, Alá. Islã significa submissão. Então, essa devoção total é onde nós temos o nome Islã, submissão total, devoção a um Deus único. É muito importante a gente salientar que o islamismo é uma religião abraânica. Vem também a partir do grande profeta Abraão, assim como, lógico, o judaísmo e o cristianismo. Então, o Maomé vai ser muito influenciado pelo judaísmo e também pelo cristianismo. E Alá, isso é bem interessante, é o mesmo Deus, que o Deus cristão e o Deus judaico, Jeová. Então, as três grandes religiões monoteístas do mundo, as três são abraânicas, surgiram a partir de Abraão, e as três acreditam no mesmo Deus. É muito interessante também, pessoal, Jesus tem um papel muito importante dentro do islã. Ele é um grande profeta, apesar de, muitas vezes, a gente associar o islamismo como a religião rival do cristianismo. E isso vai, na Idade Média, vai estar também muito presente. Mas, dentro do islã, Jesus tem um papel importante, é considerado um grande profeta. Bem, e o monoteísmo do Maomé, esse islã na sua forma embrionária, vai ter um grande sucesso. Os mais humildes são convertidos em poucos anos. Na medida que Maomé vai se fortalecendo, os mais poderosos, lógico, não concordam com essa mudança. E o Maomé, então, sai de Meca, buscando o refúgio na cidade vizinha de Medina. E esse fato aí é um marco para o islã, chamado de Égira, e vai dar origem a um calendário muçulmano. Bem, Maomé consolida o seu poder, o islã, começa a unificar, inclusive, os árabes. E, em 632, ele retorna triunfalmente à Meca, quando a Península Arábica, como comentamos, já está praticamente toda convertida ao islã. E o principal texto sagrado do islã tem vários, lógico, assim como temos textos importantes, sagrados, além do Torá, no judaísmo, e também além da própria Bíblia, no cristianismo. O Alcorão é o principal texto sagrado do islã. Ele vai ser escrito pelos discípulos de Maomé. A partir de Maomé ditando, Maomé vai ditar para esses discípulos o Alcorão. Que é a base, uma das bases teóricas do islã, mas não é a única. Quais são os cinco pilares do islã? Então, a religião islâmica pode ser, de certa forma, explicada pelos seus cinco pilares. Temos o shahadá, rezar e aceitar o islã. A submissão ao monoteísmo, ao deus único, alá. Temos salá, orar cinco vezes ao longo do dia, agachado, se curvando para a direção de Meca. Então, às vezes, aqui no Brasil, a gente não tem um número significativo de muçulmanos, islâmicos. Mas, quando a gente vai a um local que tem um número significativo de muçulmanos, às vezes, a gente até fica um pouco impactado, que estão, por exemplo, na rua, muita gente para, se agacha e começa a orar. Então, isso é uma visão comum, quando a gente está num local onde nós temos muitos islâmicos. Orar cinco vezes ao longo do dia, se curvando para a Meca. Temos o jejum, que é o ramadã. O ramadã é o mês no calendário islâmico. Tem o jejum no nono mês, o mês de ramadã. É interessante aqui, isso já caiu em prova uma vez, no Enem mais antigo, é que o calendário islâmico é lunar, é baseado nas fases da Lua. Então, ele tem por volta de 28 dias. Diferente do nosso calendário, que é um calendário solar. O calendário solar foi implantado pelo Júlio César, a partir da viagem dele ao Egito, e depois teve a reforma do nosso calendário pelo Papa Gregório. Então, o nosso calendário gregoriano é solar. O calendário islâmico é lunar. Então, o calendário lunar, os meses não são atrelados às estações do ano, pessoal. Então, por exemplo, no nosso calendário solar, nós temos os meses atrelados às estações do ano. Então, sempre em dezembro aqui para a gente, no Hemisfério Sul, vai ser verão, e vai ser inverno no Hemisfério Norte. Porém, no calendário lunar, não. Então, isso é interessante. Os meses no calendário lunar, como o calendário islâmico, eles vão atravessando as estações ao longo dos anos. Bem, temos aí Zacar, doar dinheiro aos pobres e necessitados, isso é um dos pilares do islâmico. Sempre que você puder fazer essa doação, é importante você fazer. E a peregrinação, a Raj, fazer uma peregrinação à Meca ao menos uma vez na vida, desde que você tenha condições. Então, geralmente, a mesquita de Meca fica lotada nesse período. Pela primeira vez, acredite-se na história, que não tivemos a peregrinação Raj, foi agora com a pandemia da Covid. Pela primeira vez foi suspensa essa peregrinação, mas já está no seu retorno. Bem, vamos falar agora da expansão do islã. Nós temos aqui a expansão do islã, que foi muito rápida em termos de conquistas. O islã, ele vai ser, então, unifica logo a Península Árabe e parte a partir daí, parte daí a sua expansão. Então, pegando o Oriente Médio, pegando parte leste também do Oriente Médio, norte da África, e chegando à Península Ibérica, Portugal e Espanha. Como foi essa expansão do islã? E também como foi a divisão que o islã vai sofrer? O islã também é bem dividido. Aliás, praticamente todas as religiões têm suas divisões. Então, a morte de Maomé vai desencadear uma profunda divisão no islã. Assim como também vamos ter uma imensa expansão após a morte do Maomé. Mas com o Maomé ainda vivo, o islã já estava com um tom de expansão, inclusive dentro da própria Península Arábica. Vamos ter basicamente uma divisão em dois grupos. O grupo que defende que somente descendentes diretos de Maomé podem liderar o islã são chamados de chiítas. O grupo dos chiítas, partido de Ali, que seria um descendente direto do Maomé. Já o grupo que defende que qualquer líder possa suceder a Maomé é chamado de sunita, o povo da tradição. E os sunitas são maioria no islã. Por exemplo, Iraque e Irã são exceções, onde nós temos a maioria de chiítas. Então, há essa divisão, existem outras divisões no islã. Mas essa é a principal, entre chiítas, onde somente descendentes do Maomé poderiam liderar, que não foi o que aconteceu. E os sunitas, onde qualquer líder forte pode ser um califa, um líder dentro do islã. E após a morte do Maomé, esses líderes chamados califas vão empreender seguidas guerras expansionistas. E nos séculos VII e VIII, os árabes vão conquistar a Palestina, a Síria, o Egito, o norte da África, e vão invadir a Europa, chegando na Península Ibérica. E só não vão além na Europa, comentamos isso na aula dos principais reinos bárbaros, porque o islã vai ser bloqueado pelo Charles Martel, Carlos Martel, dos francos, na tentativa de invasão do islã, na Batalha de Poitiers, a famosa Batalha de Poitiers. E aí os árabes vão, não conseguem avançar, além de Poitiers, e ficam, então, praticamente, vão ficar quase 700 anos na Península Ibérica. E isso vai gerar, a famosa, a gente vai ver isso na formação dos estados modernos absolutistas, que essa ocupação árabe na Península Ibérica vai gerar a Guerra de Reconquista, onde a Espanha vai, então, iniciar o movimento para reconquistar a Península Ibérica. Um desdobramento da Reconquista é a origem do Reino de Portugal, o Condado Portucalense, que vai ser Portugal primeiro estado moderno. A gente vai ver isso na Idade Moderna. Bem, para a gente finalizar aqui a nossa aula sobre o islã, algumas observações que eu acho muito importantes. Primeiramente, é válido destacar que árabe é uma etnia, um povo que compartilha valores culturais. O islamismo é uma religião, pessoal, que pode ser praticada por qualquer pessoa. E é uma religião de credo, basta você acreditar. Assim como o cristianismo, basta você acreditar que você é um cristão. e basta que você acreditar que você pode se converter ao islã. Então, o árabe é um povo. Nem todo árabe é muçulmano. E nem todo muçulmano é árabe. A religião islâmica, ou religião muçulmana, no mundo atual, é de maior crescimento em termos de números de adeptos. Com destaque para um crescimento muito acelerado na Ásia e na África. É interessante porque o cristianismo em muitos locais da Ásia e muitos locais da África é visto como a religião do colonizador, do conquistador. Há toda uma oposição ao cristianismo por causa da partilha da África e da Ásia, na época do imperialismo, no século XIX, a gente vai ver isso. Então, o islã cresce muito no século XXI. A partir do século XX, segunda metade, mas também no século XXI. Dentro da Ásia e da África. Hoje, geralmente, o islã é muito associado a algo atrasado, algo extremamente violento, algo fundamentalista, um radicalismo religioso muito forte. Mas, na Idade Média, não era bem assim. Na Idade Média, o islã, os muçulmanos, têm forte destaque nas artes, filosofia, ciência. E há até um contraste, há uma maior tolerância, inclusive, dentro do islã, que permitia outras religiões. Isso contrastava com a censura e proibições da Igreja Católica. Então, na Idade Média, o islã não era tão proibitivo. E fazer essa oposição à Igreja Católica. Os árabes, por exemplo, e dentro do islã, nós vamos ter a medicina avançada. Os árabes vão traduzir os textos clássicos da filosofia grega, como Platão, Aristóteles. Vão desenvolver a matemática com os numerais indo-arábicos, que são os números que a gente usa hoje, muito mais eficientes que o numeral romano, para as práticas matemáticas mais sofisticadas. Então, pessoal, eu só acho que são observações importantes para a gente poder analisar um pouquinho melhor o que é o islã. Espero que vocês tenham aprendido, tenham curtido a aula. Bons estudos e aguardo vocês numa próxima.